Oi gente! Bem, no vídeo de hoje eu quero estar agradecendo os comentários de vocês e eu quero desde já mandar um grande, mas aquele abraço bem apertado assim, Everton Decorações, tá? Everton, olha, um beijinho pra você, pra sua equipe, tá bom? Que Deus continue abençoando vocês. Então gente, olha, vamos então ver agora, tá? Essa decoração, aonde aquele painel que eu fiz de um metro, né? Aquele painel de um metro, eu pendurei ele como se fosse um outro painel normal. Com o que que eu pendurei ele? Pendurei ele com fios de nylon, tá? Nylon grosso. E eu pendurei atrás, eu amarrei, né? Naqueles dois suportezinhos e também grantei pra ficar bem firme, tá bom? Então, dá só uma olhadinha. Oi gente, eu tô fazendo aqui uma decoração na igreja, com aqueles materiais que nós fizemos no último vídeo, tá? Porque uma pessoa me perguntou se poderia utilizar aquele painel pendurado. E é isso que eu vou mostrar pra vocês hoje, tá? Então, primeiro eu tô colocando o voal de fundo, tá bom? Porque aí não pode ser usado aquele suporte, porque a gente vai pendurar. Eu prendo o tecido com alfinetes, tá? Bem, o painel eu pendurei, mas ele foi, é, prendi atrás com grampo, grampeador. Eu prendi nylon, tá? Amarrei bastante o nylon e pendurei ele normalmente nas borboletas do suporte, tá bom? Aí ficou desse jeito. E aí E aí E aí E aí E aí E aí então gostou se você gostou deixa o seu like tá bom seu comentário ative o sininho e até o próximo vídeo beijinho para vocês